Como é que tu me podes ajudar a arranjar uma solução para começar a beber água? Então vou-te arranjar aqui algumas soluções, vou-te falar de duas. Tu ao longo do dia precisas de beber água. Nós todos fazemos quatro ou cinco refeições diárias. Maior parte de nós, não é? Quatro ou cinco. Então, se tu fazes quatro, antes de cada refeição bebes um copo de água. Então, de manhã, em junho, um bom copo de água. Antes do lanche de manhã, um bom copo de água. Almoço, um bom copo de água antes. Depois do almoço, ou meio da tarde, teu lanchezinho, um bom copo de água. E à noite, um bom copo de água. E se quiseres, podes beber um copo de água antes de ir para a queima. No entanto, algumas pessoas acabam por se levantar à meio da noite para ir à casa de banho e depois prejudicam o sono, não é? E o descanso. Então, é uma questão de decisão. Agora, fácil, quatro ou cinco copos. Ok? É uma solução. Segunda solução. Então, vais aí à tua aplicação, à tua App Store ou à tua Play Store, uma coisa qualquer. Ok? E vais procurar um aplicativo que seja para beber água. E existem muitos. Dezenas e dezenas e dezenas. Então, procuras aplicativo para beber água. Para ajudar a beber água. E o aplicativo vai-te lá dizer quanta água é que tu queres beber por dia e qual é o intervalo que tu queres que o aplicativo te lembre que tu tens que beber água. Então, às nove da manhã, se tu definis que ele vai te dar a nove, dez e meia, meio-dia, duas da tarde, qualquer coisa, ele vai chegar àquela hora e faz... Ou lá o som que tu colocares no teu aplicativo para ele dizer assim... Olha, está na hora de beber água. O que é que tu fazes? Pegas-me um copo de água e bebes. Então, há soluções para tudo desde que... Desde que... Ok? Tu tomes a decisão que queres melhorar a tua vida e que queres transformar a tua vida, tá?